Já faz muitos anos que nos separamos Mas só nós dois sabemos o quanto nos amamos Você não teve juízo, na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo, que quando me viu chorou Como posso me acostumar, te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir, abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer, nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio, isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada, pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas, que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas, que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume, que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se eu disser que tem um novo amor Não é segredo Pra ela Quantas vezes Esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus E ela já notou E ela já notou Que é orado a Deus Descobrir que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode Não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem aonde Se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Descobrir Descobrir que não se ama mais É uma coisa É uma coisa tão triste Como pode Como pode Alguém Não tem amor nenhum Não tem amor nenhum Pra se dar Vamos deixar o barco Que ele está Pra explodir A gente já não tem aonde Se segurar É hora de outro sonho surgir É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Num encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão Começamos conversar Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro qualquer De respeito como o mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igual senhor a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igual senhor a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Falei dos meus sentimentos Estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Lhe falar Se essa curva se incomoda Uma cadeira de rodas É apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como o outro qualquer De respeito como o mando das normas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Quando eu ganha o fimIE E você vai ter que entender O domani não ganha oi Dos sonhos que tem toda mulher Um deles é ter casa bonita Se esquecendo de cuidar do seu marido Enfraquecendo o seu amor que é tão bonito E eu não acreditando nesta ideia Fiz tudo o que podia e não podia Construí a nossa casa tão sonhada Com jardins cheia de flores e murada Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar Mas isso não foi bastante Pra você poder ficar Foi embora e nem se lembra De voltar pra me buscar E agora olho essa casa tão bonita E me lembro que era tudo o que queria Mas depois de tantas brigas sem fundamentos Você foi matando E entre sonhos que tivemos Um foi ter casa bonita E o outro amar eternamente E o outro amar eternamente Nosso amor já foi bonito E o outro amar eternamente 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 O outro amar Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Estou só Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doendo vazio Chamando Chamando você Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece 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 que o amor é assim É que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo E singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo E singelo Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Então desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado Seu passado de aventuras Onde ela passou Seu passado de aventuras E eu sem nenhum preconceito O amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Com ela me casei Mais um dia Sem motivos Ela me falou Então Vou me embora Desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Eu nunca te amei 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 Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito O amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivos Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Eu nunca te amei Da nossa mal convivência A culpa não é só minha Também nem só de você Veja bem quem tu patinha O teu pai sistema antigo Pra não criar uma netinha Combinou com os meus pais Casamento da filhinha Os anos foram passando E mais filhos têm chegado E nós trabalhando juntos Pra dar conta do recado Coitada de nossas vidas Pelos pais foi estragada Nós vivemos por viver Cuidando da filharada Passou-se dez anos juntos Sem conhecer alegria Sem conhecer alegria Só porque casei na marra É que entrei nesta fria E vencido pra cadeia Pois muito melhor seria Logo era libertado E era feliz hoje em dia O casamento forçado É uma grande crueldade Se amando já é difícil Pior é só na amizade Vamos esperar os filhos Ficar de maior idade Cada um segue seu rumo Atrás da felicidade Se ela ligar Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí E se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri E se ela insistir e voltar a ligar E se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E a velha história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu saí E se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri E se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Olá meus amigos Eu quero começar essa semana A maratona de Amado Batista No meu canal Canal Sussa Quero dedicar essa música Carta sobre a Mesa A meu amigo Robson De Ubatuba São Paulo Tá sempre ligado aí No nosso canal Tá sempre deixando Seu comentário Seus likes Muito obrigado Quero dedicar também A Gustavo de Monte Claro Minas Gerais Elias José Raimundo Bonfim Tem comentado aí Aurileda Barros Fortaleza Lindomar Pereira Quero dedicar a cada um E visualizar a cada um Que curtir Todos que gostam desse Estilo de música romântica Deixe-me renascer Viver e crescer E morrer em paz A nossa estrada Era tão larga Já não existe mais Você era a vida A esposa e a amiga A minha namorada Você era da cama Minha tenda e dama Antes daquela carta Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Que você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Que você não me amava E tinha que partir Eu mora com outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdi toda calma Procurei em minha alma Calco para me esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você Já faz alguns anos E talvez por você E talvez por engano Você quer voltar Não tens meu perdão Mas o meu coração Pede pra você ficar Não vou desistir Não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama E venha me aquecer E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu Não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu É isso aí pessoal Você que gosta desse estilo de música Você que é amante da música brasileira Música internacional Música em si Deixe suas digitais pra nós aí Se inscreva nesse canal Se você não gostou Não dê dislike Faça um comentário Dizendo por que não gostou Isso vai me ajudar a corrigir Vai me ensinar A fazer melhor Pra poder você gostar E deixar seu like também Valeu? Muito obrigado Já se inscreveu? Já visualizou? Compartilhe Deixe seu like Obrigado Música 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 Posto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar Música São coisas que eu não posso esquecer Mas pretendo abandonar Música Juras que ouvi Frases que escrevi Para enfeitar Para enfeitar Para enfeitar Música Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Música Tudo que cantei Que já me mostrei Faz parte de uma canção Música Que eu quis compor Porém me faltou Certa imaginação Música Música O que eu consegui Ou não consegui Vivendo junto a você Música Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Música A vida é assim Tudo tem um fim Não precisa se guardar Música Pois se eu sofrer Não culparei Você Isso o tempo Fará Música Vou dizer adeus Para os sonhos meus E a tudo que construí Música Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Adeus meu amor Sabes bem que sou Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Obrigado a desistir Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que a los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar, no me importa realizarme Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Cuanto tiempo he nahumbrado y yo sé que no es en vano No he dejado de intentarlo porque creo verlos velar Sigo caminando en el desierto del deseo Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo Viviendo en desespero Muriendo en la tristeza por no haber cambiado Si destino no puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuantas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscar, no me importaría riesgarme Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario Le he cantado en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he nahumbrado y yo sé que no es en vano No he dejado de intentarlo Porque creo en los milagros Porque creo en los milagros Marcelo e Mateo, 10 años Cantando un poquito de que cantábamos en el inicio Y cantamos hasta hoy Mas onde é que passa? E o telefone não tocou Passeiam pela casa As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Eita, boa! Eu nem lembrava mais Eu nem lembrava mais Da cor dos seus olhos Pra mim todos os beijos Eram iguais Hoje voltei atrás Coração em pedaços Coração em pedaços Caí em seus braços Impressa demais Será que dessa vez você Veio pra ficar Se for apenas fingimento E me fazer chorar Então me esqueça Amor, me esqueça Vou até tomar uma aqui agora É lembrar É lembrar e viver, cara Amor, me esqueça 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 Amor, me esqueça